Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Eu estou dentro do navio, viajando para outro lugar aqui do estado do Pará. E, senhores, eu fiquei muito preocupado com essa questão das armas e a banalização que estão se criando em nome desse decreto tudo. Eu vou ser sincero com vocês. Mas o que eu temo é essa banalização do crime, essa banalização da arma. Poxa, um ministro como Onyx Lorenzoni vir a defender a arma e comparando o perigo que uma criança corre em ter uma arma, em se ter uma arma em casa. É o mesmo perigo em que a gente tem um liquidificador em casa e a criancinha pode meter o dedo lá. Saiu uma coisa tão estúpida, tão absurda, que eu não acreditei até ouvir, ouvir o próprio Onyx Lorenzoni dando essa justificativa para a arma. Agora é o seguinte, você pode comprar uma, duas, três, quatro armas, se você puder se armar totalmente em casa. E as pessoas que moram um pouco distante, que podem provar que moram num lugar mais afastado, podem ter até seis armas. Gente, a pergunta que não quer calar é o que isso vai mudar na vida do brasileiro. Eu posso comprar uma arma, meu vizinho compra uma arma, todos da rua compram uma arma. Mas normalmente quem vai comprar uma arma é aquele troglodita, aquele machão, aquele que gosta de bater em mulher, aquele que gosta de se mostrar, aquele que usa a som alto. E aquele estilo, estilo bolsominio, esse vai logo comprar a sua arma. Porque ele está doido para matar, ele está doido para atirar para todo lugar. E vocês vão ver, é um extermínio que vai ter no Brasil. Esse projeto é um projeto para matar pobre. Imagine você num trânsito agora, discutir com aquele macho alfa, discutir com aquele valentão, discutir com o bolsominio. Ele não vai deixar a arma em casa, ele vai levar, ele vai levar a arma para onde for. E quem normalmente tem uma posse de arma está louco, a pessoa está louca para atirar. Então eu te digo, o que nós vamos ter de problema no Brasil? Agora imagina aquele vizinho que escuta som alto na rua, o macho alfa, o fodão da galáxia, o bolsominio, o perturbado, que é um cidadão de bem, porque se não tem passagem pela polícia, logo se torna um cidadão de bem, ele vai dar tiro para todo lugar. Tiro, não é? E a gente imagina que isso é pouca coisa. Isso é muita coisa para um país que está passando por um desequilíbrio social. As pessoas discutem, por exemplo, sobre socialismo e comunismo. As pessoas discutem sobre direita e esquerda. Absurdo! Um país como o nosso, no século XXI, está discutindo ideologia de esquerda e direita. Algo já ultrapassado, entendeu? Durante anos, discutindo hoje nazismo, fascismo. Então, como é que uma sociedade que discute coisas imbecis pode estar preparada para ser armada, uma população armada? Acho que vai melhorar o quê? O quê no Brasil? E outra, não é só as fábricas de armas que vão ganhar com isso. Não é? Esse lobby todo, essa venda toda. E eu te digo uma coisa, o que esse governo está querendo fazer é implantar a violência no país. Muito mais do que já tem. Porque ele implantando a violência no país, ele também mantém essa prerrogativa de vou resolver o caso. Então eles vão jogar a culpa para todo mundo. São os violentos, estão aparecendo aí os marginais. Então fogo no marginais. Quando uma sociedade, quando um governo não consegue resolver o caso da segurança pública, ele entrega para a população, para a sociedade, a responsabilidade de resolver. Porque quando ele não sabe como resolver, o que ele faz? Vamos armar todo mundo, que aí todo mundo se atira, todo mundo se mata. E normalmente quem vai morrer nessa questão, quem é? Os mais humildes, os mais pobres. Porque, olha, repare você, meu amigo, as chácaras, as fazendas, repare você que mora. Quem é que tem grandes chácaras? É você, pobre, que tem um salário mínimo? Quem é que tem dinheiro para comprar quatro, cinco armas? E outra, como é que eu vou comprar uma arma e deixá-la em casa? Como é que eu vou deixar a minha arma dentro de um cofre? Não existe isso. Aí quando um ladrão entra na minha casa, eu vou pegar lá do cofre. Quer dizer, é tanta idiotice para justificar o injustificável que eu estou achando que esse país está de mal a pior. E o país não está pior por causa do governo que tem. Está pior por causa das pessoas. O povinho que apareceu agora. Esse povinho que acredita que sabe alguma coisa, que assiste uma internetzinha da vida e pensa que o mundo é desse jeito, que é acostumado a assistir novela uma, duas, três, quatro vezes e acha lindas essas coisas, que assiste seriados 24 horas, que assiste A Casa de Papel e acha que essas coisas vão se resolver de uma hora para outra. Nós estamos atolados na idiotice. Atolados na idiotice. Porque os países de primeiro mundo, e eu digo de primeiro mundo, até os Estados Unidos na Europa, eles estão deixando de acreditar nisso. eles estão querendo voltar a não ter armas, a tirar arma na mão da população porque está todo mundo armado. E agora vem o Brasil na contramão do mundo querendo regredir. Ou seja, e é uma regressão muito grande, porque o trabalho de proteger a população é da polícia, é do Estado. Agora, o Estado, quando já está falido, quando... e eu não estou aqui me referindo a governos anteriores do passado, eu estou me referindo a um governo que assume com a responsabilidade de resolver o problema da segurança. Mas se vai resolver o problema da segurança vitimando as pessoas, colocando na mão delas o poder de policiar, você cria um Estado totalmente... como eu diria assim, de jurticeiros. Porque aí, é o seguinte, se eu tenho uma arma, se eu tenho uma arma, eu tenho um pra quê? Se o governo me der autorização pra ter uma arma, eu tenho arma pra quê, porra? Pra quê que eu vou ter uma arma? Pra quê que você tem liquidificador? Pra bater suco. Pra quê que você tem uma televisão? Pra assistir televisão. Pra quê que você tem uma bicicleta? Pra andar de bicicleta. Pra quê que você tem a porra da arma? Pra atirar, cara. Pra atirar. Então não adianta. E a pessoa que compra uma arma, ela compra pra atirar. E proteger. Proteger de quê? Uma arma. Imagine a briga de casal agora. O que vai dar de machão matando... Porque se já tem muito homem matando mulher, e para esse governo, o feminismo é uma bosta. Pra esse governo, as mulheres que defendem o seu direito, é tudo doido, é pessoal do mal, é pessoal que não quer obedecer. Entendeu? Pra eles é assim. Então são um bando de machistas, cara de pau, sabe? Que só tá aí pra sugar. É um projeto grandioso, de matança. Gente, vocês estão acostumados a ouvir aquele cara que fala dos iluminatis. Estão acostumados a ouvir que o objetivo dos ricos é matar pobre. E vocês ainda caem nessa balela, ainda caem nessa mentira. Por quem tá por trás desse negócio da liberação de armas? Mas são os bilionários, deixa que você é imbecil, rapaz. Tu é apenas um idiota que acredita nessas coisas, que vai usar arma contra a própria população. E a população vai usar contra ti. Ninguém vai te avisar. Olha, tô usando uma arma aqui, vou dar um tiro em ti. Pá! Já foi. Então cuidado. O que está acontecendo no Brasil é perigosíssimo. Para a população. Porque dizem alguns da teoria da conspiração, e eu acredito que tem alguma coisa de verdade nisso, ele diz que o objetivo é exterminar a população. A população pobre. Por briga de água, por briga de alimento, enfim. Olha só. Esse domínio mental, esse controle mental é forte demais. Nós estamos sendo programados dia e noite a aceitar tudo o que estão fazendo. Eles inventam qualquer coisa para encobrir, para encobrir todo o que eles estão fazendo. Enquanto você discute sobre esquerda e direita, eles tiram oito reais do teu salário e tu acha bacana. Tu não diz merda nenhuma. Tu te senta aí e aplaude. Porque não, é para resolver o problema. Tu está tão besta, tão doido, que tu está aplaudindo a diminuição do dinheiro do teu próprio salário. Para você ter uma ideia, que você está programado, você está tão besta, tão fanático, que você está aplaudindo isso. Você aplaudiu, por exemplo, a extinção, ou a destruição do Ministério do Trabalho, que cuidava do trabalhador. Você tem uma ideia, que você está programado para isso, para aceitar, para engolir. Ou seja, agora vai aceitar a porra da Previdência. Tu estava saindo na rua, cara. Tu estava gritando para não sair essa reforma do Temer e agora essa reforma do Bolsonaro é pior do que a do Temer. Mas tu não está fazendo merda nenhuma. Porque tu está aceitando. Tu está ficando doido. Está pirando o teu cabeção. Entendeu? E tu não percebes isso. Porque tu já está tão fanático, tão fanático, que se der uma dedada em ti, tu vai aguentar, ainda vai dizer, obrigado, esse é o meu presidente. Critica Brasil falando a verdade. Se inscreva nesse canal, porque você vai ter aqui notícias de verdade. Compartilhe esses vídeos e divulgue. Divulgue sempre. Ative as notificações. Um abraço.